Alô rapaziada do pedaço, chegou o que faltava para exaltar a Bahia Ei Bahia, ei Bahia, terra encantadora e fascinante Berço de poetas, escritores, de magia, de cantores e folclore deslumbrante E os deuses, os deuses predestinarão a graça e a beleza da Bahia Descrita por Jorge Amarco, foi barbosa e catrofos em poesia Marta Rocha, flor parceira de beleza singular Cabrocha, linda filha da Bahia, encantava todo mundo no requebre e no olhar No mercado modelo, capoeira é assim, a Bahia tem pintores, tem lavagem do confim Carme Miranda, Carme Miranda, se vestia com os trajes da Bahia Artista portuguesa tão famosa, tinha o frescor de uma rosa Mãe menininha, mãe de santo do cantoar Também vive na Bahia, saravá, os orixás Na Bahia tem, vou mandar buscar, pé na vida e paz na guia Vem meu povo, vem cantar Na Bahia tem, vou mandar buscar, pé na vida e paz na guia Vem meu povo, vem cantar Base maquina do cantoar E, vai, vale, vale, vale Look, é banho, theta no cantoar E, deixa te dar, Xoxó, é pe visas, tem vagas e catóseos em poesia Os deuses, os deuses, predestinaram A graça e a beleza da varia Destrita, o Jorge Amar Os babós de Castro Alves em poesia Mata a rocha Vou fazer a direita simbola A rocha e a família da varia Encanava todo mundo no regueiro e no olhar No mercado rondeiro, capoeira é assim A Bahia tem setores de lavagem do confio No mercado rondeiro, capoeira é assim A Bahia tem setores de lavagem do confio Carmen Miranda Carmen Miranda Se vestia com os trajes da Bahia Artista portuguesa tão famosa Tinha o frescor de uma rosa Vamos ver! Mãe, menininha Mãe de santo do cantoá Também vive na Bahia Sarapá, os lorixas Vai! Na Bahia tem Tomandaxa Sarapá, os lorixas Sarapá, os lorixas Vem, meu povo vem cantar Cantando a Bahia É, comandaxa Sarapá, os lorixas Sarapá, os lorixas Vem, meu povo vem cantar É Bahia É Bahia Terra, é tratamento fascinante Caraca, os lorixas Vem, meu povo vem cantar Esquerra, os lorixas E a matéria E a tratura E o meu povo vem cantando Meu Deus Comandance Vem, meu povo vem cantando Christine, o осв